Quando lá no céu descendo para o céu Jesus tocar E o clarim de Deus a todos proclamar E chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia quando os mortos ante a voz de Cristo ouviu E dos seus sepulcros onde ressurgirei Os reminhos reunidos logo clamarão seu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram, insultaram meu Senhor Mas faltoso tem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em mim Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na graça de Jesus eu lá estarei Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Livres de pecado Livres de pecado Vós quereis ficar Olhai pro Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz pra nos salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás tentado em incitação Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás cansado e sem mais vigor Olhai pro Cordeiro de Deus Ele busca herdar seu divinal amor Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se nas vossas cenas sombras vem cair Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim Torna minha alma dileta Enchendo-me de Ti Oh, manda agora O bom Consolador Minha alma te implora Ó, meu amado Senhor A tanto tempo te espero O caro Salvador Mas hoje mesmo eu quero Mas hoje mesmo eu quero O bom Consolador Comanda agora O bom Consolador Minha alma te implora Minha alma te implora Ó, meu amado Senhor Tens-me tirado pra fora Do mundo sedutor Ó, vem selar-me agora Glorioso o glorioso Redentor Glorioso Redentor Comanda agora Glorioso Redentor O bom Consolador O bom Consolador Minha alma te implora Ó, meu amado Senhor Glorioso Redentor A ti pertence a glória, Feliz e do Salvador. Sempre me das a vitória, Por teu imenso amor. Comanda agora, O bom Consolador, Minha alma te enora, Ó meu amado Senhor. Quere neste mundo, Ser um vencedor, Queres tu cantar, Nas lutas que da dor, Queres ser alegre, Qual bom lutador. Guarda o contato, Com teu salvador, Guarda o contato, Com teu salvador, E a nuvem do mal, Não te cobrirá, Pela senda alegre, Tu caminharás, Indo em contato, Com teu salvador. Neste mundo vivem, Muitos a penar, Cunhos corações, Transbordam de pesar, Dá-lhes a mensagem, De amor sem par, Com Deus o contato, Deves tu guardar, Guarda o contato, Com teu salvador, E a nuvem do mal, Não te cobrirá, Pela senda alegre, Tu caminharás, Indo em contato, Com teu salvador. Queres tu com Deus, A comunhão obter, Sua glória em ti, Sempre permanecer, Que o mundo possa, Cristo em ti ver, Guarda o contato, Com o supremo ser, Guarda o contato, Com teu salvador, E a nuvem do mal, Não te cobrirá, Pela senda alegre, Tu caminharás, Indo em contato, Com teu salvador, Deixa que o espírito, Entrande em teu ser, O amor de Cristo, O amor de Cristo, Divinal prazer, Queres neste mundo, Todo mal vencer, Guarda o contato, E terás poder, Guarda o contato, Com teu salvador, E a nuvem do mal, Não te cobrirá, Pela senda alegre, Tu caminharás, Indo em contato, Com teu salvador, Junta ao trono, De Deus preparado, A cristão, Um lugar para ti, A perfume, Segou-se, Exaltando, A delícias, Propusas ali, Sim ali, Sim ali, Sim ali, E seus anjos, Anjos fiéis, Conteado, Numa espera de glória, De luz, Junto a Deus, Nos espera Jesus, Os encantos da terra, Não podem, Dar ideia do gozo, Dali, Se na terra, Se na terra, Os prazeres, Acordem, São prazeres, Que acabam-se aqui, Mais ali, Mais ali, As venturas eternas, Concorrem, Com a existência, Perpétua da luz, Ao acordar-nos, Feliz com Jesus, Conservemos em nossa lembrança, As riquezas do lindo país, E guardemos conosco a esperança, De uma vida melhor, Mais feliz, Mais feliz, Voz dali, Voz dali, Voz dali, Uma voz verdadeira, Não cansa, De oferecer-nos, Do reino da luz, O amor protetor de Jesus, Se quisermos, Se quisermos gozar da aventura, Que no belo país haverá, É somente pedir de alma pura, Que de graça Jesus nos dará, Voz dali, Voz dali, Todo cheio de amor, De ternura, Deste amor que mostrou-nos na cruz, Nos escuta, Nos escuta, Nos ouve, Que na cruz por nós padeceu, Bendito seja o seu sangue, Que por nós ali ele perdeu, Eis neste sangue lavados, Com roupas que tão alvas são, Os pecadores remidos, Que perante seu Deus já estão, Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, Se neste sangue lavado, Mais alto que a neve serei, Com espinhosa coroa, Que Jesus por nós suportou, Ó, com profundas achagas, Que nos provam quanto ele amou, Eis nessas chagas pureza, Para o maior pecador, Pois tem mais algo que a neve, O teu sangue nos torna Senhor, Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, Se neste sangue lavado, Mais alto mais que a neve serei, Se nós a ti confessarmos, E seguirmos na tua luz, Tu não somente perdoas, Purificas também, Sim, é de todo pecado, Que maravilha de amor, Pois que mais alto que a neve, O teu sangue nos torna Senhor, Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, Sim, neste sangue lavado, Mais alto que a neve serei, Quero eu servir-te, Ó meu Rei Jesus, E contigo sempre caminhar na luz, Tendo com o povo de Deus comunhão, E dos meus pecados purificação, Sim, ó meu Senhor, Quero seguir-te, ó Deus de amor, Sempre te servindo, E também dando a ti louvor, No teu bom serviço tenho eu prazer, Nele muita graça eu vou receber, Sempre falarei assim do teu amor, E te glorificarei meu Salvador, Sim, ó meu Senhor, Quero seguir-te, ó Deus de amor, Sempre em ti servindo, E também dando a ti louvor, Dessa tua graça sobre mim, Senhor, Para trabalhar com mais e mais verdor, Dá-me entendimento e verás saber, Para alegre eu fazer o teu querer, Sim, ó meu Senhor, Quero seguir-te, ó Deus de amor, Sempre em ti servindo, E também dando a ti louvor, Só em ti confio meu Senhor e Rei, Só em ti vitória eu alcançarei, E contigo quero sempre aqui viver, E que pra se eu me venhas receber, Sim, ó meu Senhor, Quero seguir-te, ó Deus de amor, Sempre em ti servindo, E também dando a ti louvor, Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Rei, Revela-me enquanto eu aqui viver, Até eu ver da vida ao fim, Revela no Senhor, Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Salvador, As maravilhas rio, Do teu divino amor, Reconferas louvor, Perdendo em gratidão, Eleva-te, Jesus, Senhor, O nosso coração. As bênçãos mil, Do Teu amor, qual esplêndo, me cercarão. Do Teu olhar, será Jesus, a grada luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador. As maravilhas mil, do Teu divino amor. E com verás louvor, fervente e gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos Teus, verei brilhar. Se não andar no mundo vil, Desfrutarei, prazer verás. Tempo de paz, primavera. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador. As maravilhas mil, do Teu divino amor. E com verás louvor, fervente e gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar. Dos dias meus, feliz viveram. Receberei de Ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, o nosso coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador. As maravilhas mil, do Teu divino amor. E com verás louvor, fervente e gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Quando a mão segura bem a mim, E mais e mais unindo a Ti, Jesus. Com o seu contrato, sou o Salvador. E não me atrevo a dar nenhum só passo, Sem Teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tudo a mão segura bem a mim, E mais e mais unindo a Ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvi, Dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Quando a mão segura bem a minha, E pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo nada treverei. E se chegar à beira deste rio, Que Tu por mim quiseste atravessar. Com Tua mão segura bem a minha, E sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares a estes céus profundos, Segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, Para onde eu vou, em Teu eterno amor. E meu Jesus é um membro feriarei, E se chegar à beira de Deus, Que Tu por mim也 vai me contigo. E a minha vida, Se tira-teu, E meu Jesus é um reprimir a minha, E o teu eterno amor. E isso é um reino de Deus. Se tira-teu, E o teu eterno amor. Amém. 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 Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera me. Com fé e calma, Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus verá. Terás em breve as dores vindas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, te ouvirás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. De Deus muito firmes, são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta, nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo, que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes, não falharão. De Deus muito firmes, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte, te arrebatar. Nas suas promessas, terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos, que ao céu de gozo, virá levar-nos o Rei Jesus. Então, os crentes, fiel corajosos, dará coroa de luz. De Deus muito firmes, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Oh, que saudosa lembrança, tem o dedinho oceão. Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar. Pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei, por esta terra de além. E lá, terminarei, as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, dos que vigiam por ti. Pois eles recebem forças, que só se encontra ali. Os que procuram chegar, ao teu regaço oceão. Livres serão de pecar, e de toda tentação. Sim, eu porfiarei, por esta terra de além. E lá, terminarei, as muitas lutas de quem. Lá está, meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Diz a sagrada escritura, que são formosos os pés. Daqueles que boas novas, levam para os infiéis. E se tão belo é o falar, destas grandezas aqui. Que não será o gozar, a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei, por esta terra de além. E lá, terminarei, as muitas lutas de aquém. Lá está, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Lá está, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Dela um dia fugiu, com uma emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Temporuma, colou a trocar. Desde a glória dos céus, o cordeiro de Deus. Ao calvário, milhão de baixo. Esta cruz tem pra mim, atrativo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Temporuma, coroa, trocar. Nesta cruz, padeceu. E por mim, já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Dela vem, graça e luz. Para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Temporuma, coroa, trocar. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. E com Ele, com Ele no dar. Uma parte da glória e de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Temporer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Temporuma, coroa, trocar. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e Seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu E agora me alegro em Sua luz. Eu ouvi a falar desta graça sem par Que no céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz. Mas um dia senti, meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz. Quão ditoso então este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri E agora me alegro em Sua luz. Ao raiar do auro de o bom Jesus vem nos buscar Pra com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus Subirão pra contemplar o amado céu Quando são dos congregados Dentre os povos e nações Virem Cristo, muito amado Ó que gozo encherá seus corações Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou E da África as tribos chegarão Quem de Cristo a mensagem Quem de Cristo a mensagem Lhes levou os conquistou Juntos todos lá no céu se alegrarão Quando são dos congregados Quando são dos congregados Dentre os povos e nações Verem Cristo, muito amados Verem Cristo, muito amado Ó que gozo encherá seus corações Quando são dos povos e nações Quando os milhões da China Todos que Jesus ganhou Junto dos que foram salvos no Brasil Lá no céu unidos Glória, derem todos a Jesus Triunfantes estarão no seu redim Quando são dos congregados Dentre os povos e nações Verem Cristo, muito amado Ó que gozo encherá seus corações Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou Da gloriosa nova que vem lá da cruz Que seu sangue precioso purifica o pecador Derramando nele gloriosa luz Quando são dos congregados Dentre os povos e nações Verem Cristo, muito amado Ó que gozo encherá seus corações Um glorioso cristão é pensais Na cidade que não tem igual Onde os muros e nações Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Pensa como será glorioso Ver se a triunfal multidão E cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tripulação Pensa como será glorioso Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Pensa como será glorioso 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 E pensar nas grandezas Se é glorioso Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordam aqui Qual será desfrutar as riquezas Que espera os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da além Não almejas viver, ô amigo Nessa formosa Jerusalém O senhor da ceba está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Para Deus Para Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegro, atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, ó, queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegro, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Muitos são os que vão expirando E Jesus E Jesus Os leva para os céus Fala Deus Fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegro, atendo ao teu mandar Bem-vindo, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos Pensam como os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória Esta glória espero alcançar Fala Deus Fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegro, atendo ao teu mandar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Senhor que conservo Deus De saúde Fala Deus Vem escutar De saúde Repouso Superno De alegria E paz 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 Já perdeu, passará, sem te ferir, no Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, é gozo eterno, no céu fluirás. Quando Deus o sangue viu, e Jesus já perdeu, passará, sem te ferir, no Egito assim sucedeu. Amém.